Com as mãos, podemos produzir arte e vida. Ao criar, com a delicadeza das formas orgânicas, eu sinto uma intensa troca entre o meu inconsciente e o mundo. Olá, meu nome é Manuela Eichner e eu sou uma artista visual apaixonada pelas plantas. Inspirada pela natureza, crio colagens para estampas, murais e exposições, dentro e fora do Brasil. E também para clientes como Netflix, Folha de São Paulo, Wired, Red Bull e Trippi. Nesse curso da Domestika, eu vou te ensinar o passo a passo das composições com o uso de plantas. Uso a colagem analógica porque acredito no poder de aprender com as mãos. Portanto, primeiro eu falarei da história do cortar e colar, para depois explicar seus procedimentos e os tipos de papel de fundo. Como o meu trabalho se caracteriza por cores vibrantes, não poderia deixar de mostrar como selecionar e combinar uma boa paleta. Em seguida, faremos um exercício de observação de folha. Escolheremos o tema da composição e começaremos um rascunho. Então, você verá como integrar a estrutura das plantas aos outros recortes. É interessante restabelecer essa conexão, já que o papel vem das árvores. Daí, explicarei a melhor forma de colar tudo e criar efeitos de textura, luz e volume. Fecharemos o curso com dicas para fotografar e aplicar sua colagem em estampas, capas de discos e publicações. Vale lembrar que a colagem nasceu como prática libertadora. Então, está permitido se deixar levar pela sua intuição na hora de criar seu projeto de composição com plantas. Descubra o potencial das plantas e desperte seus sentidos com a colagem. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.